O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a partilha de bens em união estável no regime de separação obrigatória exige prova de esforço comum, ou seja, que os dois investiram nos bens. Quem vê esse carinho todo que um tem pelo outro nem acredita se eu contar que a dona divina e o seu jesuíno se casaram agora, no dia 19 de setembro. As fotos ainda estão no celular, o álbum de casamento nem ficou pronto. Os dois se conheceram há 19 anos, foram morar juntos em 2003, mas só agora decidiram oficializar a união. Isso mesmo, casar de papel passado, de véu e grinalda. E sabe de quem veio o pedido de casamento? Eu falei pra ele assim, amor, você quer casar comigo? Ele disse, vou pensar. Eu falei, não, não pensa, não, eu desisto. Aí ele falou assim, você quer casar? Eu falei, eu quero. Eu disse, então vamos casar. Mas como o seu jesuíno já está com 82 anos de idade, na hora de assinar os papéis, o regime usado foi o da separação total de bens. O que o seu jesuíno e a dona divina fizeram foi se adequar à legislação. Atualmente, o Código Civil de 2002 estabelece que pessoas com mais de 70 anos de idade só podem se casar com o regime obrigatório de separação total de bens. A medida é usada para evitar transtornos, como o famoso golpe do baú. O meu modo de ver não traz consequência nenhuma. Porque nós temos consciência que o que temos é nosso, entendeu? Não é meu nem é dela, é nosso, entendeu? Os direitos são iguais, né? Tanto faz se eu faltar, é direito dela. Se ela faltar, sou eu. Então não tem problema nenhum. Eu acredito que essa lei atrapalha muitas pessoas que já vivem junto há muitos anos e que, por exemplo, as idades são quase iguais. Não digo assim, um senhor de idade, por exemplo, casar com uma mocinha de 20, 30 anos, é lógico, passar 3, 4 anos, a pessoa já, né, já pensa que já tem direito. Isso aí eu acho errado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando a união estável, sob o regime de separação de bens, acaba, o casal que quiser dividir o que adquiriu durante o tempo e que viveu junto, precisa comprovar o esforço que cada um fez para aumentar o patrimônio. Essa decisão da segunda sessão do STJ envolveu a partilha de bens em uma união estável de idosos, que começou quando o companheiro já tinha mais de 60 anos. Na época, o que valia era o Código Civil de 1916, que previa a separação obrigatória de bens para quem tinha essa idade. Você já tinha um casamento ou uma união estável anterior e não tiver feito a partilha dos bens e tiver menor envolvido. Então, essa pessoa que queira casar novamente, ela precisa casar nesse regime de separação total de bens. Ao analisar a questão, o ministro do STJ, Raul Araújo, afirmou que a divisão dos bens adquiridos durante a união pode ser feita a partir da comprovação do esforço comum do casal, como prevê o Código Civil de 2002. Mas o ministro observou que cabe ao interessado comprovar que teve participação no esforço para adquirir determinado bem a ser dividido no fim da união, mesmo que não seja financeira. A decisão do STJ, ela foi muito importante, porque eles determinaram que agora precisa de comprovar o esforço comum nos bens adquiridos durante a união, quando há regime de separação total.